Fala galera do canal do Saulo, se inscreve aí e deixa o like aí, tamo junto, não tem como. Salve, salve apesar de pequeno que eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim aqui novamente na BGS, o segundo dia e eu fiquei sabendo que vai ter um x1 entre o Gaulays e o Fallen, então eu vou tentar filmar esse x1 pra vocês. Mas antes eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, deixar aquele likezão aí no vídeo e também ativar o sininho de notificações. Bom galera, eu vou mostrar agora aqui pra vocês um pouco da feira e eu volto com vocês na hora do x1, fechou? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Não, tá, tá Não, tá, tá Não, melhor comer muralha que tem aí, galera É sem vasilina E aí o tanquezinho maroto, você acha que eu não lembro, Galvão? Tá melhor que o feio Tá melhor que o feio Não, 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 não Aquecimento, Galvão Ô, louco, Galvão Tá puxando as portas, Galvão? Peguei na movimentação, Galvão Ô, uma bola, Galvão, quer outra? Pode sair aqui, né, ó Paradinho, Galvão Último aquecimento, Galvão Último Vamos embora D.K. tá dado, Galvão 15 e 16, Galvão Valeu? Valeu 2 Tigre 2 Tigre Complexões Ae, cadê a torcida do Maquetella, Galvão? Bom, não, não Valeu! Reavocantação, reavocantação Ele é perigoso, ele é perigoso Vamos que vamos galera, bora 3x1 Ele foi treinar em casa, viu? Vou colocar hein Gal, vou colocar hein Quanto HP foi Gal? 100, 100 Joga mais de 20 que parece Tá fudindo não? Foi buscar, foi buscar Pegou a casinha Não, bora, bora, bora Foca, foca galera 5x3 Como ficou diferente a tirante de jogo Puta que pariu Não, muito diferente Se esse gol me estragou A sua chance vai sair daqui Depois que o Mi 4 pode estar fraca A sua chance vai sair daqui Depois que o Mi 4 pode estar fraca Sua chance O Mi 4 pode estar fraca Não, muito forte O Mi 5 é que a gente conseguiu Com o Mi 5,0 Que coisa! E o Mi 5 pode ficar fraca O Mi 5 pode ficar fraca Isso é fraca Tá fraca É fraca Tudo bem É fraca Então, sim Está chegando, hein, galera? 8 a 5 Nossa, o freijão foi bom, é legal Foi a da Galeira, isso aqui Virou, virou, 10 a 5, galera Escolheu a skin certa aí, Gal? Valeu, hein? 10 a 6, 10 a 6 Relaxa, relaxa, a cara aqui não é de festinha igual a dele, não Não, 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 não Silenciador que eu vou botar aqui agora Muito bom Tá bom, hein, Gal? Puta que pariu 11 a 8, 11 a 8, o negócio está feitando Já vai 11 a 8, né? Está feitando, Gal? Está feitando, Gal? Coisa feia Está passando fraca, pode, Gal? Só Sacou isso aqui atrás Olha a minha ponte 20 a 9 Vou botar a minha mira, olha a minha mira Era a mira, era a mira, era a mira Assim que eu jogava de larga, isso era small, pelo visto Era a mira, era a mira, era a mira Era a mira, então? Era a mira small, o negócio é small power, ponto 6 Pô, eu trai, 14-10 Vamos lá, mais dois galera, foca, foca Vale muito pra mim isso aqui galera, vale muito Eu não tenho nada a ganhar, mas tudo a perder Spray, spray, spray Spray da GA Eu vou de USP, até matar você agora Tá legal Formato mesmo mais justo, é isso? USP! USPADO! 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 Acabou Gal! Avisei, avisei Gal, USPADO! Olha essa carragem, meu parça Eu vou te dar o direito de revanche mais pra frente Beleza? Beleza? Galera! Desculpa aí, mas... Deu marqueteiros hoje, hein? Ué rapaziada, olha quem que eu encontrei aqui Tranquilo? Nossa, eu não gosto disso aqui Você não gosta? Faz eu ficar olhando pra um lado, tem que olhar no meio Ah, mulher! Tá profissional isso aí, irmão Curtiu? Na moral, é irmão, é irmão, na moral Calma, meu irmão Aqui, bota aí, ó Gostou, gostou? Então galera, esse foi o vídeo Se você gostou, deixa aquele like, então faz o que rapicou? Deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal É isso aí galera, se você gostou, rebenta o like Comenta aí o que você achou do vídeo É isso aí, eu vou indo nessa Um beijão de saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, vem! É isso aí